Empreenda Mais, oferecimento Colégio Jean Piaget, potencializando talentos, formando pessoas felizes. Sejam bem-vindos ao Empreenda Mais. Hoje, 19 de novembro, dia do empreendedorismo feminino. Eu converso com uma mulher linda, empreendedora, jovem, Bruna Rauchers, que está levando a marca, o nosso café, para o mundo inteiro e ela vai explicar como está sendo todo esse processo. Ainda hoje, eu converso com Alberto Santini, terapeuta orto-molecular. E aí eu quero saber, essa história da mulher ir para o mercado de trabalho, acumular funções, será que isso não está refletindo no corpo, na mente, na cabeça, no estresse? Vai ser um bate-papo muito bom. E ainda tem outras dicas aí para vocês. Espero que gostem. Que momento feliz, né? Quando a gente conversa com uma mulher sobre café. O café que é o produto queridinho do Brasil, não tem como negar. Quem não é viciado em café? Eu já desconfio. Quem não é viciado em café, eu já desconfio dessa pessoa. Criança, cachorro, eu já desconfio. Eu estou com a Bruna Rauchers, que hoje ela está à frente da Rauchers Tender Comodities. É o contrário. Rauchers, Comodities Tenders. Falei certo? Sim. É muito longo essa. E eu falo que feliz, né? Poder conversar com uma mulher, porque é um mercado muito masculino, né, Bruna? Total. Muito masculino. No passado era mais ainda. Super machista, fechado. O meu pai mesmo não me incentivava a trabalhar com ele, devido ao fato de ser um ambiente muito masculino. E ele achava que a mulher não tinha condição de realmente entrar, ter a voz, né, ouvida e ser respeitada. E foi uma surpresa, realmente. Hoje mudou muito, né? Hoje a gente já vê várias mulheres atuando na parte de trading, mudou muito o conceito, graças a Deus, né? E por você ser nova também, né? E linda. É uma combinação que é inusitada mesmo nesse meio. Quando a gente fala, eu detesto a palavra empoderada, empoderamento, eu detesto isso, detesto o que o feminismo prega no seu radicalismo, mas a gente sabe que veladamente, se não for explicitamente, veladamente sempre tem um preconceito, ou pelo menos um pé atrás, uma desconfiança que é até cultural. As pessoas às vezes nem percebem que estão fazendo esse tipo de diferenciação entre homem e mulher, ainda mais uma mulher bonita e jovem, nesse mercado predominantemente masculino. Você está há seis anos dentro da Raucher. Ela é empreendedora desde os 24, ainda vou chegar lá, mas só para concluir, nesse sentido dessa diferença, você sentiu quando você entrou no mercado? Senti muito, inclusive eu mesmo não acreditava no meu potencial, porque eu pensava sim que eu ia enfrentar essas barreiras. E eu acho que a mulher, ela tem de um lado a entrada, né? Por você ser mulher, então você tem uma maior receptividade, uma entrada mais fácil. Porém, do outro lado, eu acho que a gente tem que se provar muito mais. Eu acho que você tem que ter muita capacitação, você tem que entender muito do mercado, você tem que dar respostas, você tem que mostrar propriedade no que você está falando, senão você cai em discrédito automaticamente. A gente se blinda, né? Exatamente. A gente está muito preparada, numa alta performance, para você entrar nesse meio masculino e mostrar que você não é só um rosto bonitinho, que você está ali realmente para trabalhar, para você impor respeito, para você falar de negócio e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que aconteceu com a Raucher foi justamente o contrário. Ela já tinha um domínio no Brasil, é uma empresa que já está na terceira geração do café e quando a Bruna entrou, a Bruna expandiu demais a Raucher para o mundo todo, né? Então foi com a sua visão, com a sua inteligência fluente em inglês e a sua visão mesmo. Peraí, se ela já domina o mercado brasileiro e o café é o produto queridinho do nosso país, imagina lá fora, que encanta tanto o mundo. Sim, eu percebi que nós tínhamos todos os requisitos de tradição, de respeito, de confiança, porque o café, acima de tudo, é uma commodity que é vendida através da confiança, né? Então nós tínhamos todos os requisitos para fazer essa expansão e acho que por isso que deu certo, porque não era uma empresa que estava começando, era uma empresa que tinha muita história, meu pai tem um vasto conhecimento de café, isso ajuda muito, abre muitas portas, né? Facilita qualquer tipo de negociação, então acho que a gente tinha o faca e o queijo na mão para vender o café da origem e hoje o que a gente vê no mercado internacional são as tradings na Europa vendendo o café brasileiro, ao invés dos importadores comprarem direto da origem. Então a gente tenta furar essa barreira, mostrar que o Brasil pode ter confiança no mercado internacional, porque o Brasil tem realmente uma má reputação em relação à confiança, a embarques, a atrasos, até mesmo você comprar um café e receber outro, entendeu? Então existe essa má reputação do Brasil, então o nosso trabalho realmente é mostrar que o Brasil pode ser confiável, que vocês podem comprar direto da origem e a gente está aqui, nada mais justo e normal que a exportação ocorra do Brasil para o mundo todo e não via Europa. Agora você expandiu os commodities, né? Café é um commodity, mas você está em primeiro lugar como pimenta também, né? Sim, sim, foi uma surpresa. E isso foi uma ideia sua? Foi uma ideia minha, porque os nossos importadores, eles não, alguns deles, não trabalham somente com café, eles trabalham com vários produtos, eu tenho importadores que trabalham com 46 produtos. E aí começou a surgir uma grande demanda para o mercado que a gente chama de spices. E aí eu descobri que na região do Espírito Santo, que é onde a gente origina o café robusta, foi a região que mais cresceu no Brasil na produção de pimenta do reino. Então já eram os mesmos produtores que a gente trabalhava, a mesma região, já era produtora da pimenta do reino. Então foi muito fácil originar e o Brasil cresceu tanto que hoje ele só fica atrás do Vietnã, no mercado internacional. O Brasil hoje é o segundo maior exportador de pimenta do reino do mundo. E aí a gente abriu esse caminho aí para o pessoal. Isso é a veia do empreendedor. Se eu já faço isso, consegui fazer com café, eu replico. O replicar é uma característica do empreendedor. Ah, eu já sei a fórmula, então faço aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui. Qual é a próxima? O que você viu? Eu acho que o empreendedor tem a coisa do risco também. Ele não se intimida com o risco. Ele assume. De repente se der errado, deu. Mas eu vou tentar pelo menos. Eu acho que essa é a vida empreendedora. Você deixar o medo de lado e você dar a sua cara tapa mesmo e tentar. E ter confiança de que se você está fazendo a coisa certa, tem tudo para dar certo. Então eu acho que o empreendedorismo tem muito a ver com a coragem. Coragem. Mas você conhece muito o mercado também, né? Quanto de Bruna conhecedora do mercado e quanto de Bruna intuitiva que o empreendedor tem que ter, mas a mulher tem mais ainda que o homem, que isso já é uma vantagem nossa. Você consegue vendo isso aí? Não, isso é a intuição minha que vai dar certo. Não, isso aí eu estudei o mercado, eu sei que é, então é fácil. Eu acho que 50-50. Eu acho que esse é o diferencial da mulher em relação ao homem. A mulher, ela tem uma intuição. Ela tem uma sensibilidade. Para você saber também fazer o approach na hora certa, para você não ser over numa negociação, para você sentir, porque às vezes você vai abrir um cliente novo, você pode até passar pelo compliance, mas tem algum, às vezes você fica com medo. Tem determinados países que têm legislações muito doidas, que você pode realmente exportar e deixar o seu container lá à mercê, e você não conseguir depois retirar, você vai acionar quem judicialmente no âmbito internacional. Então envolve muita responsabilidade, uma pressão muito grande e aí eu acho que aí é que entra o nosso sexto sentido de falar, não, eu vou confiar nessa pessoa, eu vou fazer esse negócio ou até mesmo de falar, vou explorar esse outro commodity, porque eu tenho uma intuição de que vai dar certo. E meu pai já não tem esse lado, né? Meu pai é preto no branco. Se é algo que ele desconhece, ele não tem... Então eu tive que sempre bater de frente, ir lá, gritar, externear, entendeu? Sempre tentando provar o meu ponto de vista, que também tem o lado de eu ser mulher, não conhecer tanto quanto ele. Então a nossa credibilidade é menor para trazer uma ideia nova, né? Só que hoje, depois de todos os resultados, hoje é muito mais fácil levar uma ideia para o meu pai, né? E agora também é muito mais fácil ele falar, nossa... Hoje, quando eu falo, ele já falar, ele dá uma resmungadinha, mas é aquele jeito dele, né? Mas depois ele já aceita logo de cara, eu tenho menos trabalho para convencer ele... A gente está falando de commodities, commodities, né? A gente tem que entender que as pessoas que estão assistindo a gente não sabem, às vezes, essas nomenclaturas. E é, mas o commodity é isso que a gente consome diariamente, é tudo que, que tal, arroz, feijão, açúcar, tudo que vira massa, é um commodity, né? Sim, o Brasil é um país agro. Eu entendo que o pulmão do país é o agronegócio, é o agrobusiness, né? O Bolsonaro fez um grande trabalho aí em prol do agro, acho que todo mundo saiu beneficiado, a gente também saiu beneficiado. Então, enquanto o Brasil enxergar o nosso business como coração, eu acho que o Brasil tem tudo para crescer ainda mais. Muito. É uma cadeia ilimitada. A gente sempre fala que o Brasil vai alimentar o mundo, né? Então, esse é o nosso desejo, realmente, levar o café, a pimenta, o açúcar, todos os commodities que a gente puder, expandir todas as fronteiras, mostrar que o Brasil tem competência, tem qualidade, tem condição de assumir essa posição de liderança mundial. E essa é a nossa missão. Falar em empreender desde cedo, e eu lembro, porque eu conheço a Bruna, quando eu tinha academia, eu também montei meu primeiro negócio com 26, 27 anos, minha primeira empresa, que era a Casa da Dança, a academia, e aí a Bruna era aluna lá de spinning, né? E eu lembro, na época, que eu falei, nossa, então o Noma já montou, ela montou um empório aqui em Santos, né? Que também era no comecinho dos empórios, né? A gente tinha um empório também. E aí você montou sozinha, Bruna. Sim, foi assim, meu pai, ele tinha esse imóvel, né? Aí o Carrefour começou a sondar a gente para abrir um negócio lá, e aí foram, acho que, três cadeias, assim, de alimentos procurar a gente, e meu pai falou, olha, tem tanta gente procurando, vamos a gente abrir. E aí eu falei, e ele falou, olha, eu não tenho tempo de abrir. Minha irmã era um bebê, eu não tenho outro irmão. E hoje ela trabalha com você, né? Hoje ela trabalha com a gente, hoje ela já tem 21 anos, é. Já tem 21 anos, ainda pra lá e pra cá, por ela, pelo mundo. E aí ele falou, olha, se você quiser, tá na tua mão. Eu dou o dinheiro, você abre. Eu não tinha nem ideia do tamanho do trabalho que seria, né? Mas acho que eu já tinha uma veia empreendedora ali. Quantos funcionários ali com 24 anos? Eu gostei de novos desafios. Sim. Me estimula muito. Cheguei a ter 100 funcionários. Olha aí, 24 anos. Imagina, com 24 anos, minhas amigas todas nas festas, na praia, tal, e eu lá. Daí 7 da manhã, 7 da noite, meu Deus, trabalhando que nem uma doida. Mas empreendedor tem essa coisa solitária também, né? Sim. Pra gente entender o que a gente quer, eu sei o que quer, não adianta dividir muito, não adianta falar muito. É importante dividir com as pessoas certas pra gente aprender, mas tem uma coisa solitária, não tem? É, eu acho que o desafio é você encontrar o balanço, né? O equilíbrio de você poder dedicar parte da sua vida ao trabalho, parte da sua vida à família, parte da sua vida a você também, que nós como mulheres no mundo empreendedor, a gente ainda tem que encontrar tempo pra ir no cabeleireiro, pra ir, não sei o que, fazer a unha, a massagem, não sei o que. Porque se ela chegar toda linda, sabe, em tudo que ela tem com a unha descascada, perde a credibilidade, absurdo isso, não é? Então, desafio, a gente só não pode, às vezes eu trabalho demais e às vezes o trabalho toma conta da minha vida. E aí eu tenho que saber o momento de botar o pé no freio e falar, não, eu tenho que entender, eu contribuir parte do meu tempo no meu trabalho, mas eu também tenho que ter o meu momento meu, o meu momento em família, o meu momento em amigos, o meu momento Bruna, né, mulher, né, que toma muito tempo. Então, acho que esse equilíbrio é o desafio do empreendedor, né, porque a gente trabalha mais do que se você é funcionário, você tem uma determinada hora, você tem uma jornada de trabalho prefixada. Quando você é o dono do seu próprio negócio, não existe isso. Não tem hora. Não existe. Se der um problema sábado, domingo, feriado, eu tenho que acionar, eu tenho que responder, eu tenho que estar lá, se eu tiver que trabalhar até tarde, eu tenho, porque a empresa é minha, a responsabilidade é minha, então a carga é muito maior quando você é empreendedor, quando você está à frente do seu próprio negócio, do que quando você só está ali trabalhando, de repente. É muito, é um desafio muito maior. Adorei conversar com você, adorei saber mais de você, adorei mostrar para as pessoas que lindo ver uma mulher levando o nome do nosso Brasil lá fora, numa comodidade tão forte que é o café, que é a nossa bebida queridinha, né? Com certeza, é patrimônio brasileiro o café, né, a gente tem que se orgulhar de ser o número um. Muito bem, eu vou para o intervalo e já volto. Neste domingo, 6 da tarde, Terceiro Tempo, na Band. Desde o dia em que nascemos, expandimos as nossas próprias fronteiras. A gente cresce e nossos valores transformam muros em pontes. Com um espírito empreendedor e talento sustentável, você se prepara para conquistar sua felicidade, em qualquer lugar do mundo. No Jump AG, você cresce dentro de você, nas quatro fases do ensino, da educação infantil até o ensino médio. Jump AG Santos, educação para vencer suas fronteiras e as fronteiras do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Eu queria saber, doutor Santini está aqui do meu lado, tudo que a gente for pensar em saúde emocional, física, mental, espiritual, ele responde. E eu quero saber se as mulheres, já que a gente está falando tanto de mulher, se as mulheres têm uma propensão maior em sair do eixo. E a gente sabe, hoje, infelizmente, o número de depressões, de ansiedade, de síndromes, como cresceu. E aí, o doutor Santini, que é orto-molecular, entende, trabalha há muitos anos com todo o nosso sistema humano, ele vai poder me dizer isso. Tem isso? Você sente isso, doutor? Eu acho que, assim, atualmente, eu acho que faz parte do contexto, tá? Não tem mais muito a mulher, nem o homem, tá tudo mais ou menos complicado. Complicado, inclusive, principalmente emocionalmente. Mas as mulheres têm um fator hormonal também, que às vezes altera um pouco mais, tá? Que nem eu trabalho com terapia orto-molecular, sou terapeuta, fui um advogado de uma multinacional, que mudei minha vida por uma síndrome do pânico. Mas hoje eu vejo que, por exemplo, tanto no contexto masculino quanto feminino, as situações de vida que nós estamos vivendo, no mundo em que estamos, no país em que nós estamos, a insegurança, eu falo que eu nunca vi, em 30 anos, o que nós estamos passando agora. Faz muito... as pessoas que chegam pra nós agora chegam com angústia, com tristeza, com melancolia, com desânimo, com dor de cabeça, sem dormir, com muitos problemas urinários. parte respiratória, mas a respiratória às vezes não é nem uma patologia, às vezes nem tem uma doença, mas é a própria angústia que as pessoas estão vivendo, que tá dando falta de ar. É aquela bola na garganta que não existe, mas tem a sensação de como se tivesse algo que a pessoa não conseguisse engolir, mas aquilo que está te afogando por excesso de medo que você está vivendo. Agora, quando a gente fala nesse crescente, eu falei das mulheres, porque de uns anos pra cá, depois da Revolução Industrial, houve um crescente e agora um boom de mulheres no mercado de trabalho, graças a Deus. E tem um dado do SEBRAE, eu entrevistei o gerente regional, e ele falou que a maioria das empresas abertas no SEBRAE é de mulher. E com mulher acima de 50 anos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, aumentou muito o número de mulheres no mercado de trabalho e mulheres donas das suas empresas. E acumula função. Então, por mais que você coma perfeitamente, às vezes não adianta jogar a semente boa em terra que não está reagindo. Então, por exemplo, às vezes você está usando, tem elementos relacionados a, enfraquece pelas emoções, pelos sentimentos, pelas preocupações, pela vida, pelo próprio envelhecimento. Então, você vê hoje as mulheres num mercado que muitas vezes até pela própria idade não consegue ter o emprego registrado. Então, ela faz o quê? Ela se submete a abrir o seu próprio negócio, onde, através disso, ela tem mais funções acumuladas em suas vidas, com muitas mais preocupações, tem muito mais obrigações. Foras que já tinham de família, né? Foras que já tinham. Sobrecarga. Foras que já tinham. Começa a comer errado também, porque está na rua e vai colocando mais química para dentro. Aí você junta tudo isso. Ela foi trabalhar, tem que cuidar da família, liga a televisão, só vê desgraça. Toda essa situação acaba mexendo. Jogando para uma parte química, por exemplo, um lítio enfraquece pelas emoções. Opa, mas o lítio enfraqueceu, o selênio, o manganês cobalto pode ter enfraquecido junto com ele. Sim, é uma engrenagem, né? Então, a pessoa engorda ou emagrece pelo fator emocional. Ou então, tem sensação de distúrbios menstruais ou distúrbios de menopausa. E nem por isso ela tem um problema hormonal. Sim. Assim, a química que não está reagindo. Exatamente. E o antídoto disso? Doutor Santini. Ele tem um tratamento, eu posso falar, porque outro dia eu passei por uma consulta com ele. E é muito incrível. Ele fala, daqui a pouco a gente começa a se acostumar com esse linguajar dele, colocando justamente os nomes químicos que todos temos no corpo, para entender como que é a nossa maquininha aqui. E ele tem um tratamento, ele faz uma anamnese com você, ele ali identifica qual é a sua personalidade. E a partir daquilo, e daquilo que você apresenta para ele, uma anamnese bem detalhada, ele consegue ajustar e parece uma mágica. Por trás de cada pergunta, eu tenho um óleo e o elemento que enfraqueceu. Então, esse enfraquecimento desse elemento que está relacionado àquele sintoma, vai estar gerando outros sintomas além da pergunta. Por exemplo, eu te faço uma pergunta assim, você dorme bem? Aí a pessoa, durmo. Só que não é uma questão assim tão simples. Dormiria mais horas, tem pesadelos, desperta à noite, sonolência durante o dia, acorda cansado. São várias questões, isso são várias perguntas que eu vou somar. Depois a gente preenche um gráfico do lado das questões, que viram números. Só que por trás desses números, eu tenho esses óleos e elementos relacionados. E para cada número, eu posso ter um ou mais, uma estrutura. Os números que pediu bastante, eu vou te dar. Eu tenho elementos por trás disso. O que pediu pouquinho, eu não te dou. Pelo que eu vou dar, eu te monto uma estrutura. Então, eu vou montar uma estrutura de óleos e elementos. Ele vai me contar que tipo de personalidade a pessoa tem. Se ela é mais agitada, se ela é mais apática, se ela é pensativa, se ela é ativa-pensativa, se é apática-pensativa, emoções. Quantas emoções? Se é angústia, se é tristeza, se é melancolia, se é medo, se é insegurança. São muitas emoções. Então, a estrutura conta a história. E fisicamente, onde está manifestando? É digestivo, urinário, endócrino, respiratório, é pele, unhas e cabelos. Então, a tua estrutura vai me contar a sua história. Aí, eu falo para a pessoa, deixa eu agora te contar em cima da estrutura o porquê que eu vou te tratar. Bate, tem... Você fez... Tudo. Tem que bater. Tem que bater totalmente. Bate. Eu falo, se não bater, não faça o tratamento. E eu estava com o olho tremendo por conta do primeiro turno das eleições. Então, isso é grande parte das pessoas que vêm hoje ainda é por causa disso. E aí, no meio do processo, fui lá, parou meu olho tremendo. Então, hoje... Independente do resultado. Grande parte das pessoas que nos procuram hoje é pelo mundo que nós estamos vivendo, é pela vida que estamos passando, por informações que nós estamos tendo, fora a vida que você está vivendo. Então, tudo isso vai se somando. Porque o elemento químico, você fala, mas eu encontro um nutriente de um alimento. Mas você desgasta por milhões de situações. Às vezes, são situações que aconteceu há 20 anos atrás, 30 anos atrás. E somatiza, acumula. É o 11 de setembro. Vai acumulando, acumulando, acumulando. Aí, um dia, você pode estar no meio de uma festa, ter uma síndrome do pânico. Foi onde eu me trago. Eu fui tratado por essa técnica. É um contexto. Por exemplo, quem é você? Então, assim, seja por fora o que você é por dentro. Você quer estar bem por fora, pele, unhas e cabelos? Tenha uma mente equilibrada, uma emoção. Tenha o seu metabolismo reagindo, que é o seu corpo. Fora é a consequência, que é a sua beleza. É o brilho que você tem que ter. É a energia que tem que mudar. Não dá para separar o corpo da mente. Se eu penso em comida que eu gosto, eu só livo minha boca. Você acha que o meu medo, a minha insegurança, a tristeza que eu estou vivendo? Você cria aquilo. Por isso que hoje muitas pessoas estão sendo bombardeadas e se deixando abater. Mas eu sempre digo que tem que pegar muito aquela música do Raul Seixas. Tente outra vez. Tenha fé na Deus. Tenha fé em Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar. Tenha fé na vida. Tente outra vez, porque sua vitória está garantida. Não desanime, que você vai ver que dá certo. O pessoal faz tanto skin care, está tão na moda esse tutorial de tudo quanto a gente em skin care. O skin care começa por dentro. Começa lá no consultório do doutor Santini. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Acabei de falar com o Santini sobre esse estouro das mulheres no mercado de trabalho, graças a Deus, as mulheres empreendedoras. E pensando nisso, eu apresento a vocês a Priscila da Prilamor Semijóias, que ela lança hoje aqui com a gente no Empreenda Mais, a Bolsa da Empreendedora. Mas não é só porque ela é lindinha, não, gente. Ela é lindinha, ela é lindinha, ela é lindinha. Mas não é só por isso. O que tem aqui dentro dessa bolsa e como isso aqui pode se transformar em dinheiro? Muito bem. Aqui dentro dessa bolsa tem 10 semijóias, 10 bolsinhas de seda, 10 flanelas mágicas, certificado de garantia, tudo pronto pra você começar a empreender. E ainda mais, comprou o kit empreendedora, ganhou a bolsa, né, Rê? Deixa eu te explicar pra vocês. Olha, isso eu achei incrível quando a Prilamor que fica aqui na Casa Tudo de Bom, essa casa mais charmosa de Santos. E quando a Priscila me falou, eu achei sensacional, porque não é uma necessaire, né? É uma bolsa mesmo, uma bolsinha. Só que essa bolsinha aqui, ela vai levar dinheiro pra você. Aqui dentro tem essas 10 peças que vem junto com todo o kit pra ela comercializar. Com todo o kit. E aí vem a bolsa, a bolsa ela não tem um custo pela bolsa. Ela só paga pelas joias. Ela comprou o kit empreendedora, ela ganha essa bolsa maravilhosa. Quanto que é esse kit empreendedora? R$ 6,99,90. E aí ela pode dividir em quanto tempo? Em três vezes. Gente, imagina se você começa a sua empresa aqui na Prilamor com essa bolsinha e você sai assim, ó, nela rua. Que linda. Nas horas vagas você vai pra passear, vai pro cinema. Antes de acabar o programa, eu quero convidar vocês a conhecer a casa Tudo de Bom, esse shopping de beleza e bem-estar de quase mil metros quadrados com estacionamento pra 10, 12, 12 carros com todo o conforto pra vocês aqui no coração do Boqueirão com loja, semi-joia. Vocês viram aí a Prilamor aqui na casa Tudo de Bom? Espaço facial, dança de salão, pilates, esmaltaria e os nossos spas. O spa Tudo de Bom, onde oferecemos um cadáver de mais de 10 massagens pra você viver o seu momento. Então, é um lugar que você vai se desligar. Então, desde massagens relaxantes, aí o vértecas e estéticas com toda a experiência. A gente não vem de massagem aqui no Espaço de Bom, a gente vem de um momento diferente pra você. A gente vem de experiência onde a gente desenvolve cinco sentidos. Porque a gente sabe, a gente falou hoje com o Santini, essa vida tão corrida que a gente leva, essa vida tão estressante e tão instável que a gente vem vivendo, ela precisa de uma pausa. Ela precisa com que você cuide mais de você. E agora, pro final do ano, a gente oferece as nossas massagens, comprando 10, um pacote de 10 sessões, você consegue presentear. Elas são transferíveis, então você usa, você dá de presente pra quem você quiser. Não são, essas 10 sessões não são só suas. A gente gera um gift de presentes virtuais e você presenteia a família inteira. Então, venha conhecer aqui a Casa Tudo de Bom e o nosso Spa Tudo de Bom. Esse foi mais um Empreenda Mais. E semana que vem estou de volta às 18h50, depois do Datena, aqui na Tati Bandi Litoral. Empreenda Mais. Oferecimento Colégio Jean Piaget. Potencializando talentos, formando pessoas felizes.